Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sophie, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu estou aqui com mais um episódio Eu tô muito alta, peraí Com mais um episódio na série do Céu Valeu Comodos, espero que vocês gostem, deixe o like, inscreva no canal e compartilhe com os amigos Gente, não esquece de deixar o like, sério, vocês estão esquecendo, tipo assim, tá tendo muito pouco like pra quantidade de views Então deixa o like que você assiste, você gosta do vídeo, não mostra isso pra mim, sabe? Eu às vezes recebo comentário, seis pessoas comentaram gostando e o vídeo tem quatro likes Me explica essa lógica que eu não tô entendendo, não tô entendendo vocês, tá? Então deixa o like, obrigada, bora pro vídeo Bora lá Rainha do Molho, bolo roça, eu queria passar aqui o dia da comunidade, será amanhã? A vila tudo junto, inteira comparecerá, ok, por volta das 13, seria um prazer que você comparecesse, show! Todo dia 22 da estação tem festival, ok Tá? O episódio passado foi muito longo, porém, eu quero voltar lá em Hitsite Village e mostrar essas coisas pro cara lá, tá? Mas eu vou deixar isso pra um próximo vídeo Hoje a gente vai fazer, além desse festival que vai ter, né, uma nova comemoração A gente vai fazer a missão do mago lá, sabe? Aquela missãozinha A gente vai fazer hoje ela, no episódio de hoje Muita cena no episódio de segunda, gente, sério Muita cena Deveria até passar um pouquinho pra esse vídeo, porque olha Eu ainda não achei o outro dinossaurinho Assim que eu achar, eu vou colocar o nome, que já tem gente querendo ser E não tá dando o ovo de dinossauro, isso que tá me deixando brava Que aí eu coloco mais dinossauro, sabe? Porque pediram dinossaurinho E eu acho que eu tinha dois, e não um Bora falar com o nosso amigo Krobs, a gente desbloqueou no último episódio Ele vai desbloquear ali pra gente Agora vamos lá Bora entrar aqui rapidinho Eu não tô com minha vara de pesca, senão eu já pescava o peixe daqui, tá? E o que foi a sorte do último vídeo, hein, gente? Dois fragmentos prismáticos, assim, do nada Vamos pegar aqui Abrir aqui, pessoal, mas esqueci que eu preciso ter a maionese nula E eu não tenho nem nada pra pescar Então eu vou voltar lá em casa e vou pegar Ai, ai Cheguei Finalmente eu cheguei, né? Aqui, ó Tchau, ajudante Ai, bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora Aqui não mudou nada, né? Com a Exposição Expanded Bora lá pro feiticeiro Ah! No próximo episódio a gente vai pra Hitside Village Mas no outro, gente, no de sábado Nossa Tchau, 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 tchau Vamos finalmente ver o Bosque dos Junimos Tô animada, tô animada A gente completou o Centro Comunitário Eu tinha esquecido disso Tem que esse episódio aqui eu vou reservar pro festival Como tópico principal Mas, né? Aqui tem caminho? Alguém tinha visto isso? De quem que é essa casa, minha gente? Se souberam, me conta aí Eita, filhinha de mago Ah, é pra uma caverna escura Ih, coloquei na praia Tudo bem Será que... Ah, pode ser dela, né? Da Luna Como é que você vende? De bom Minério de iridio Novidade, hein? Pronto Finalizei o dia Vendi Caraca Trinta mil Show Show Amei Trinta e três mil Maravilha Bora pro festival Então eu vou dar um jeito aqui na fazenda E a gente corre pra lá Ó Já tem um dinossaurinho Que vai ser esse aqui, tá? Já me pediram Então eu vou colocar aqui pra fazer Pra chocar, né? Cinco dias Show Daqui cinco dias nós volto Colocando nome no animal Fiquei aqui pegando madeira, né? A gente limpei toda essa outra área aqui Então tá bem limpo Só o que cresceu lá daqui do outro lado Que realmente não tá tão limpo Um pack de madeira Gente Eu, sério Eu tô arrasando em madeira Fala a verdade Caraca, moleque Muita madeira Muita Ó, e já Já deu de seiva aqui também, viu? Caramba É muita Eu vou só guardar essas coisas aqui Já vou indo pra lá, ó Três horas Três horas, ó Uma hora E bora lá Não é como o festival, tipo Começou Não Você tem que entender que é uma hora da tarde Bora lá Eita Inglês Vou baixar a tradutora aqui Lewis, você não pode me ignorar para sempre Nós precisamos conversar Tô muito, muito ocupado Iri Conversar outra Vamos conversar outra hora Eu tenho que ir Se quiser falar comigo, por favor Marque uma consulta Mas isso é importante Eu disse que estou ocupado Por favor, vamos conversar mais tarde Lewis Vish Baixou o aplicativo pra isso Ó a galerinha aqui Beijo Clintão chegando E aí, galera Quanta gente Oi, meu querido Eita Caiu o coração E aí, Elliot E aí, pessoal Vai chegando Vai chegando E a X-Carp tá aqui também Lewis, o quê? Olha quanta gente Olha o Andy A Susan A Lia Quente com o Marlon Novidade As novinha aqui Os senhoresinhos Coisa mais frofa que tem E esse festival Não é exatamente um festival Gente É apenas um encontro Ó o Linus Linus Tá tão lindo É apenas um encontro Com a galera Olha que legal Gente Não, sério Eu amei demais Tipo, dá um jeitinho Podia ser um festival Mais elaborado Podia Podia vir a 1.6 Podia Com certeza Podia Mas Já é fofinho Olha essa área Das crianças Que coisa mais Linda E finalmente Estão incluindo A querida O que você falou? O que você falou Tudo em caps lock Ai, tá contando a história A Eloise Finalmente incluíram a Eloise Pô, criança sozinha Velho E aí Robin, Robin Ó as amizades Como estamos Estamos muito que bem Com amizades Mais ou menos Enfim Esse é o festival Não tem o que fazer Você não tem o que falar Com o livro E se você sair O horário continua passando O dia continua vivendo E é isso Esse é o festival Bora pra casa Bora pra casa Que eu vou continuar fazendo O que eu faço de melhor Pegar madeira Ok E amanhã A gente dá uma Pequena introdução Do que a gente vai fazer No próximo episódio Que é lá de Hitside Eu quero explorar mais por lá Finalizei o dia Amanhã A gente vai pedir o Vitor Em casamento Porque amanhã Hoje é aniversário dele E amanhã chove Então a gente vai poder comprar Eu vou ver se eu tenho O presente dele Se não eu vou lá no Gus É, eu vou ter que ir lá no Gus Deixa eu ver se eu consigo fazer Tá, bora cuidar daqui A gente vai lá no Vitor Então da presente E aí com isso Eu acho que não vai rolar Em Hitside Então, hein Porque a gente vai ter que ficar aqui Esperando as coisas, né Abrirem Pra gente comprar o presente Enfim Então Hitside Fica o próximo episódio mesmo Eu acho que rola isso Ó, que venda é tudo Rapidinho E eu já vou lá ver A comida do Vitor Meu Deus Para de ligar Eu não sei o que fazer Na verdade É, tá Amanhã então No próximo vídeo Na verdade A gente vai pra Hitside Vamos explorar mais aquela história E no vídeo de sábado A gente vai Na Floresta dos Junimos Ok Ah, não tá aqui, velho Cadê você, meu? É brincadeira É brincadeira Aí, finalmente Espaguete Bora correr atrás Do nosso querido Eu perdi o dia todo aqui Ai, cadê ele? Nossa, vai me faltar Ele tá em algum lugar Olha que você Para aqui Para aqui Não 10 corações E bora de casamento Amanhã Uhul Fique aí para ver Meu casamento com o Vitor No episódio de sexta-feira Finalizei o dia E gente, eu preciso voltar Para as minas Tô pensando em fazer uma live Para isso O que vocês acham? E finalmente Eu já fali Finalmente Achei que já tinha falido Eu não lembrava Enfim Mas isso fica Para o próximo episódio Vamos só ver Quanto a gente vendeu 13 mil Um ótimo valor E esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Tá bom? Deixa o like Não esquece do like Não esquece de se inscrever E de comentar Tá bom? Beijo para todo mundo Tchau, tchau E fui